E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal, e no episódio de hoje, após muita preparação, faltando apenas 19 dias para a mudança de coração da Futaba, entraremos em seu palace uma última vez, para roubar os seus desejos distorcidos. Então vamos lá. Oh, então você está tentando fazer isso? Parece que é meu turno para deslocar a entrada. Desculpe-me, Chief. Como podemos convidar a Futaba para nos levar em sua sala, mesmo que o Boss tenha permitido a entrada. Sim, isso é o melhor curso de ação. Você conhece um método? Eu acho que é bem simples. Futaba não sabe o que estamos fazendo dentro de sua palestra, certo? Por isso, se nós nos dizemos para roubar o seu coração, ela provavelmente abrir a porta e nos levar em casa. Espera, é isso? Futaba quer ter um coração mudado. Depois disso, ela nos enviou por esse propósito. Esse desejo deve levar a abrir a porta também. Bem, você está certo. Nos sentimentos devem acontecer se nós tentarmos conversar com ela. Ok, eu acredito em Futaba. Vamos, vamos fazer isso. Um coração? O que é isso? Hum, quando foi que se acima aqui? Eu sou o outro você. É isso uma espécie de uma espécie de uma espécie? É diferente do usual. Quanto tempo você vai continuar a se afirmar e a se afirmar do mundo? Afirmar a se afirmar por quê? Por sua mãe. Você acha que é hora que você percebeu a verdade desse momento? O que aconteceu antes de seus olhos? O que aconteceu com a sua mãe? A verdade... Por que você escolheu a se afirmar contra os inimigos de fantasma? Isso... Você vai simplesmente se afirmar e não fazer nada? Você vai se afirmar a sua mente da verdadeira resposta? Ah... Se assim, eu vou matá-los em sua vida. Eu... O que eu devo fazer? Desculpa por ter que se afirmar tantas vezes, boss. Não tem que se afirmar. Essa é a mesma porta que no palco. Olá, Futaba. Você está lá, não é? Por favor, responde-nos. Eu confio que ela responde. Ali Baba, nós sabemos que você está lá. Não importa se é através de mensagem de chat, só responde-nos. Você devia me avisar que estavam vindo. Para me roubar seu coração, nós precisamos de abrir essa porta. Nós não podemos mudar seu coração, senão. Por favor, nos deixe. Eu não estou tão preparado. Você tem que estar. É fácil para você dizer. O outro você dentro do seu coração nos disse que você abriu. Um minuto. A profundidade, você quer abrir essa porta, não é? A outra eu? Certo. Nós estamos tentando abriu a nossa promessa, mas você é a pessoa que nos resiste. Me dê um segundo. Tenho segundos. Isso é muito pouco. Pelo menos dez minutos, por favor. Tudo bem, vou abrir a porta. Nós precisamos mudar sua cognição. É melhor estar completamente segura do que desculpa. Então ela tem que ser a pessoa que nos invita. Futapa, por favor, abrime a porta. O que é isso? Médica, tecnologia, tecnologia, biologia, psicologia. Estas são todos livros técnicos. Ela se mantém em uma sala como esse todo o tempo? Onde está Futapa? Onde poderia estar escondendo? O casal? Ela se abriu para o fim doido. Mesmo se essa porta abriu, nós vamos nos parcer de novo dentro. Eu acho que uma porta ou algo que se tornou na frente do cajão agora. Isso não faz sentido. Explique-se! Wow, ela falou! Nós precisamos mudar sua cognição. Se não fazemos isso, não podemos desculpar seu coração. Eu confio que ela entendia isso, mesmo se nós explicámos isso para ela. Então, basicamente, minha cognição é uma desculpa, mantendo você do corpo do meu mundo cognitivo. Huh? Ela entende isso? Por que você sabe disso? Quem é você? Por que você se chamou Alibaba e faz as coisas mais complicadas? Se você quiser ajuda, você poderia ter apenas pedido isso. Porque eu estava... Embarregado. Huh? Oh, meu mal. Eu não encontrei isso. Porque eu estava embarregado. Eu acho que eu entendo. Se perguntar alguém para ajuda não é tão fácil. Futapa, você pode nos dizer mais? Como você conhece sobre o mundo cognitivo? Porque eu sabia sobre isso. Oh, isso me lembra. Eu acho que o meu irmão estava falando sobre a cognição ou algo antes, certo? Você acha que isso é relacionado com a forma que ele estava se transformando por aquela uma mulher? Talvez sua mãe estava pesquisando essa ciência cognitiva que foi mencionada? Ciência cognitiva com um PSI em frente. Mais ciência, mais supernaturais. Isso é importante. Bem, isso certamente recebeu a sua atenção. Parece que estamos no caminho certo. Então, cognitiva... Ciência... Futapa, o que você trabalhou com a mãe? Por favor, diga-nos. O que aconteceu? Ela não responde. Yo, talvez salvasse isso por mais tarde? Parece que ela já passou por algum tipo de coisa séria, então... Você sabe... É verdade. Ela disse coisas como... Morre. Espere. Futapa-chan, você realmente matou a sua mãe? Uau, você moron! Não era sua morte um acidente? O que aconteceu? Matação de doença? Isso é verdade? An. Nós vimos o que seu coração era assim, mas ainda não conseguimos achar nada. A mãe que o Boss nos disse é completamente... completamente diferente da sua cognitão. Nós queremos ouvir a verdade da sua boca. Minha mãe... Foi... O que ela matou ela... Foi... É possível que ela não se lembra porque seu coração se tornou distorçado. Eu me desculpe, Futapa-chan. É só que... Eu me desculpe muito mesmo. Eu me desculpe, e eu... Eu me desculpe. Eu me desculpe. Agora, você me desculpe. O que se tornou em você, de repente? Vamos, se esforça. Vamos, se esforça! Nós viremos para desculpe o seu coração, mas... Não está realmente terminado aqui nesse momento. O que você realmente tinha que fazer foi... Abre a porta da caixa. a porta. Desculpe que você fez entrar para a conclusão. Você não tem que ser assim. Entendi. Ela voltou para trás! O que é isso? Vocês me falaram? Não, por favor, escuta. Há uma razão que tivemos que fazer isso. Ela é consciente do mundo cognitivo, mas parece que ela não entende como uma mudança do coração ocorre. Hum, Futaba, como você sabe sobre o mundo cognitivo? Eu sei que há outro mundo baseado em cognitivo, mas eu não sei como chegar lá. Vocês vão lá? Você disse que viu meu coração antes. Sim, isso é certo. Como você faz isso? Nós usamos uma app smartphone. Uma app? Sim. Entendendo as informações necessárias, nós podemos ir para o mundo cognitivo. Um nome, um lugar e uma distorsão. Esses três. Então, nesse caso, Futaba Sakura, Sojuro Sakura e... Futaba? Você não tem essa app, você? Não... Eu não... Obrigado. Ok, então. Você pode me levar com você também? Eu tenho que concordar. Só deixe isso conosco. Eu deixo isso para você. Então, eu deixo isso para você. Bom. E você não se esqueça de nossa promessa, ok? Oh, sim. Eu quase esqueci. O truque não vai aparecer se não tivermos que ler isso. Hum? Um cartão de chamar? É o que você preparou. Lá. Eu não posso ler. É muito escuro. Você poderia sair. Isso é engraçado. O que? Eu tenho certeza que ela lê. Então, vocês vão lá. 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 Futaba. Tem certeza que você lê, ok? Ok. Ok. Vamos ver. Futaba Sakura. Futaba. Tem uma grande dor de morrer. Tem uma dor de morrer. Assim, nós vamos roubamos todos os últimos tempos dos desejos distorsos. Não. Eu vou morrer. Ok. 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 Você de novo? O nível de segurança do palácio dela parece muito alto. Dá pra sentir de longe. Ela meio que queria que a gente roubasse o coração, então. Que história é essa, afinal? Hum. Tem alguma coisa estranha aqui. De qualquer forma, só tem uma coisa que podemos fazer agora que viemos em Colin Card. É. Pode crer. Não importa o que a gente encare, nós temos que roubar aquele tesouro. Sim, Ryudi falou e disse. Finalmente, estamos aqui uma última vez. E se vocês me conhecem, vocês sabem que só falta uma coisa para isso. Estar pronto para terminarmos esse palace. Colocar na dificuldade mais alta e enfrentar de cara quem nós iremos encarar no topo daquela pirâmide. Então, sem mais delongas, vamos lá. Subir todas essas escadas. Isso vai demorar. Ah. 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 Meu Deus. Já estou chegando. Aguenta. Aí. Só mais um lance de escadas. E finalmente... Chegamos. E eu nem suei. Ei. Eu espero que ela tenha lido o Colin Card. Diego, depois de tudo que a gente passou, é bom que ela tenha lido mesmo. Damn, Ryudi. Você e suas ameaças. Beleza. Funcionou a ameaça. É. É. Futaba-chan. Estamos abrindo as portas para o seu coração. Enfim. Vamos até o tesouro. Vamos acabar com isso. É. Vamos lá. É só subir esse elevador, não é? Quem dera. Deve ter muito mais coisa lá em cima. E olha só. Não é que tem? Incrível. Então esse lugar representa o quarto da Futaba? Aham. É o coração de uma hacker, afinal. Enfim. Cadê o tesouro? Eu estou sentindo um sinal forte vindo ali de cima. O tesouro definitivamente se manifestou lá. Não tem como saber o que está à nossa frente. Então vamos tomar cuidado e seguir até o tesouro. Legal. Tudo bem, Makoto. Você é que manda. E bom. Diferente da versão Vanilla. Aqui no Royal você... Tem que tomar um pouco de cuidado com as shadows que você vai encontrar aqui. Porque elas são bem fortes. Porém... Tem dois caminhos aqui. Se você quiser o caminho normal, segue por ali. Mas nós vamos um pouquinho mais rápido dessa vez. Com um atalho que foi criado só para o Royal. Facilitando um pouco as coisas e... Eu não sei. Mas deixando uma cinemática super mais maneira. Para chegarmos de cara ao tesouro. Sim. Foi fácil assim mesmo. Enfim. Eu não sei o que eu sinto quanto a isso. É muito mais fácil. Só que é muito mais maneiro ir. Não há dúvidas. É que o tesouro dela está aqui na frente. O que será que nos aguarda? Não importa o que for. Nós temos que estar prontos para isso. Legal. E nós estamos. Estamos indo salvá-la, Futaba-chan. Turma. Não é? Se eu usar isso, eu posso mudar meu coração? A todos os aguardas? A extensão? Futaba Sakura Sojiro Sakura Sojiro Sakura E depois algo sobre distorsão 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 Não de novo Você matou ela Você é um prazer É tudo por sua culpa Você é a pessoa que matou ela Não vem perto de mim É sua culpa Não! Isso é certo Eu me lembro agora Quando eles estavam aqui Eu... Eu me sessizou a Tum No chat E... Input acertado Se procurando para o destino Eu posso entrar agora? Não! Você é um prazer Você é o que matou ela É sua culpa Não vem perto de mim É sua culpa Eu não posso mais levar isso Não vem perto de mim Não vem perto de mim Começando a navegação Começando a navegação Começando a navegação Cuidado. Tras... Há algo aqui. Tenho uma sensação ruim sobre isso. É uma escada? Não, então... Não é Futaba. Não me diga. Isso é louco! Se não é uma escada, então o que é isso? É uma cognição! Um monstro que Futaba criou a cognição! Como isso pode ser? Ei, veja! Vem! Vem! Não acreditem os templos. Nós também! A maldade vai caer em você! Oh! Olhe a ela voar! Nós não podemos chegar assim! Não temos outra opção! Vamos levar ela com as nossas armas e habilidades! E aí tá ela! A besta que governa esse palace! A Cheryl de ninguém mais e ninguém menos que o Wakaba Ishiki! A própria mãe de Futaba Sakura! Você atormentou a cabeça da sua filha! Fazendo ela se culpar pela sua morte o tempo inteiro em sua vida! E isso não vai ficar barato! Nós vamos começar usando o Matarokashi aqui em torno da nossa equipe! Porque foi pra isso que nós trouxemos o Jikokutsu! Ele vai ser o nosso as na mão aqui por enquanto! Vai ter que torcer! Para! Maravilha! Nosso acessório já de Masukukashi já tá funcionando aqui! Vai vazar agora o Wing! Ok! Só um de nós tomou de verdade um dano então! Estamos numa melhor situação possível aqui! Agora! Para essa batalha da Wakaba! Você vai querer spamar as suas habilidades de físico e de tiro também! Porém você só pode atirá-la enquanto você está de longe! Ela é super resistente contra skills de magia! Porém ela é super fraca contra skills de dano físico e de tiro também! E é por isso que o Matarokashi já vai ser super efetivo aqui! Mas não só isso! Nós também daremos o Charge para o Joker aqui com o Aramitama! Porque isso vai nos dar 2.5 a mais de dano! Na nossa próxima habilidade física! Contando também com o tiro! E isso é muito bom! Porque nós só teremos vários buffs e... WTF? Não! Ok! Eu tava esperando por isso agora! Já nesse primeiro turno! Isso é mal! Provavelmente eu vou perder e vou botar o Kajan no próximo turno! Eu vou ter que dar o Rock com o Kajan para o Joker! Só por garantir! Porque o próximo dano que vai vir será colossal! Então! Para o resto da nossa equipe! Ah! Querendo manter eles vivos! Eu acho que... Ah! Eu não sei se eu curo o Yusuke! Eu acho que é melhor curar ele e torcer para que ele não tome hit kill! Quanto é! Entre modos de defesa! Joker! Quer saber? Não! Vamos só entrar em modos de defesa! Para garantir que a gente fique com bastante vida quando ela nascer! Com os Fizz Dive! Holy shit! Anne! Não! Isso é muito mal! E agora ela! Ok! Ele desviou! Qualquer membro da nossa equipe que cair! Isso é muito trágico, cara! Porque cada turno aqui nessa batalha vai ser muito relevante! Tá legal! Eu não tenho escolha! Eu não posso usar o turno do Joker para ressuscitar a Anne! Porque eu tenho o Mataruka já com o charge em mim! E eu não quero perder mais dois turnos! Restocando os buffs do Joker! Então vamos ter que usar o nosso único item para ressuscitar a Anne! E agora! Eu não tenho mais como sequer usar tiro com o Yusuke! Então vou ter que usar magia! E como eu ia dizendo! A Shadow da Wakaba toma cinco vezes mais de dano! Só de dano físico e de dano de tiro também! Ou seja! Você vai querendo usar essas habilidades mais do que nunca! Em compensação! Ela tem muito HP! Ou seja! Ela resiste bastante habilidades de magia! Agora! Vou usar o Champions Cup para aumentar um pouco do HP do Joker! E também para aumentar o seu dano de novo com o Mataruka... Ou o Tarakaja dele! E agora! Vamos descer o tiro nessa Shadow! Tem algumas coisas que mesmo eu não posso fazer! Então isso está dentro do meu coração... Eu não pensei que seria assim... A Tua é a nota de suicídio! Os meninos em bláxas lelhavam na parte da mão de lá! Isso é verdade. Olhe para o próximo. Isto... Isto é... quando a mamãe entrou na frente do carro... Isso é verdade. Agora o próximo. Não... Não vá. Eu pensei que você fez sua mente depois de conversar com os fãs de fãs. Ok. Oh, olhe. É eu que me compreendendo. A mamãe me enganou por que ela me enganou. Sim. Eu sabia. Foi eu que você matou a mamãe. Eu era uma filha malha. Eu senti ela e ela me enganou por isso. É assim que eu me lembro. Você é certeza? Hum? Lembre-se tudo. Não avert seus olhos. Quando isso aconteceu? Só um pouco antes que a mamãe morreu. Eu me enganei sobre querer ir para uma jornada de família. Mas ela me enganou e disse não. Foi tudo isso que ela disse? A mamãe disse, Eu estou muito ocupada agora. Eu preciso terminar minha pesquisa cognitiva como possível. E o que você fez? Eu me enganou. Eu me enganou. Quando ela pensou que a pesquisa era mais importante do que eu era. É quando ela me enganou. O que ela disse depois? Eu me enganou. 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 Nós não estamos fazendo nada disso. Futaba? Você veio para sua jornada cognitiva? Sim. A pessoa que elas mesmas estão indo para sua própria palestra? Se isso acontecer. Isso... Você matou ela! Não! Por que não diga algo? É a sua culpa! É a minha culpa. É a minha culpa, que mãe... É certo! Você matou a mim! Espera... É aquele monstro sua mãe? Os desejos e desigualdade devem distorcer a sua cognizão. O desejo que sua mãe estivesse vindo também está misturado. E com essas mentiras... Você não é um monstro que está no meu caminho. Eu gostaria que você nunca foi nascido. É assim que eu poderia anunciar meus resultados sem ter perdido meu tempo em você. Eu coloquei meu coração e sua alma em essa pesquisa. E o que teria sido a desigualdade de aventura? O que ela quer dizer com isso? Ela poderia falar sobre a ciência cognitiva? Você vai morrer! 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 Ninguém precisa de mim! Eu não deveria ter vivido Futaba. Ela sempre foi uma desigualdade. Parece que você causou sua mãe um grande problema, Futaba-chan. Ela deve ter vivido uma espécie de maternidade. Suaomas! Suponavelmente você troca! Você vai morrer! Vai continuar mostrando merda se isso mantém! Então porque ela pensa que ela matou a sua mãe... E porque ela acha que ela merece morrer, Futaba entregou a um templo em que sua mãe quer morrer? Futaba-chan, olhe! Não tem jeito que esse monstro é sua mãe! É apenas uma ilusão que você criou! Mas... Ela nunca te aburrou, viu? O pai nos disse! Ele disse que ela fez o seu melhor para te levantar alone! Isso não é uma memória falsa que foi imprimida sobre você? Uma memória falsa? Você fez a sua mãe destruir toda a sua pesquisa, Futaba-chan. Ela trabalhou tão difícil sobre nós também. Ela perdeu sua mente. E é tudo por você. É sua culpa! Mãe... Eu... É sua sombra! Futaba Sakura, lembre-se! Você é a razão que ela cometeu suicídio. Você está apenas chegando no meio da sua pesquisa. Por que você acha que ela foi suicídio? Porque da nota... Exatamente. Os homens em black suits leíram sua nota suicídio para você. E o que foi escrito sobre ela? Todas as suas pesquisas... Todas as suas pesquisas sobre mim. Sim. O choque e o dor levam você a ferramar os olhos. Mas eles continuaram a ler em frente de seus irmãos. Pense bem, foi essa nota de suicídio real? A mãe que você amou tanto, realmente, teria escrito isso? Ela nunca disse essas coisas horríveis para você? Não! Ela me amou quando eu tinha tantos, mas ela me cuidou. Então, o que é a nota de suicídio? Uma mentira total! Você foi usada. Eles forgedam a nota de suicídio e colocaram o que ela morreu em você. Eles foram escutados em sua jovem coração. Ficou mal. Não se desculpe aqueles adultos mortos. É porque eu não consegui afastar a morte de mim, ou a morte de mãe. Até então, por que eles precisaram de me gritar assim? Utaba-chan? O que você não desculpe é uma ilusão. Uma cura que se levou por você pelo amor. Você sabia desde o começo. E ainda... Você escutou em medo. Isso é verdade. Eu sabia, mas eu... É toda a culpa. É toda a culpa. Essa vez você vai me gritar. Você morrerá como você disse? Quem você obedecerá? Certo de palavras, fechadas por uma ilusão deslizadas? Ou a verdade dentro da sua própria alma? É a sua volta, e a sua volta! Eu não vou deixar essas mentiras me decepcionar. E eu não vou deixar por outros vozes. Eu vou confiar meus olhos e meu próprio coração para distinguir a verdade das mentiras. Não tem jeito que você é minha mãe! Você é apenas uma fecha criada por esses adultos horríveis! Eu... Eu nunca... Eu nunca os perdão! O que é isso? Descubre? Ahahahah! Ahahahahahah! Ahahahah? Ahahahah! Ahahahah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tólo! Eu sei que posso te exigir de estar assim! Como que você se torna com uma esposa malha? O único que você deveria fazer é a minha honra! M... Mãe! Não, não é ela! Você é um monstro! Falando de volta para sua própria, Mãe! Você passou muito tempo com mim, não é uma boa coisa, não é você? Eu vou destruir eles! Mãe! Mãe! É que vai nos deslumar, não é? O que podemos fazer? Não se preocupe, eu vou cuidar disso! Isso é meu mundo do coração, certo? Hacking into minha distorção não deveria ser um problema para mim! Não! Mãe! Não! Eu não vou deixar você! Você garotinha! Agora é nosso turno! Aqui vai! Eu vou chamar a nossa arma ultima para a batalha! Ar... Uma balista? Arrata-a com tudo! E então, peça a garota com tudo! Ah, entendo agora. Vamos lá! Cora pra atirar? Eu posso aligá-la? Eu vou atirar. Você quer que eu atiraria, certo? Você leu a minha mente, Makoto Vamos enviar ela para atirar com a Bessa Porque assim nós temos bastante dano físico Do Yusuke em breve E também o Tarunda da Anne Que é muito importante para essa batalha Agora, eu vou usar mais uma vez Uma Taroukaja do Jikokuten Porque é muito essencial para essa batalha aqui conosco Aproveitando que eles dois estão morando de guarda Não que vá mudar muita coisa, mas Agora eu vou usar o Tarunda com a Anne Porque assim ela não vai nos dar muito mais dano Agora o Yusuke apenas usa o Bufula Só para dar um pouquinho de dano E é, belo número que você conseguiu Para dar esse dano After all I did to praise you You dare neglect your mother like this I am your mother The one and only in this whole awful world What? Why won't you as a midget? Why, 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 why? Mom is gone No matter how much I wish for her to be with me It'll never come true That's why I'll live in the real world Even if she's not there with me anymore And I'm gonna live my life as free and happy as I can For a child to survive on your cruel world They need a concern for the bigger like me I'm not done I'm not done I'm not done I'm not done Fala sério? Que pensamento mais conservador, senhora Wakaba Ishiki Vamos lá, Futaba Só mostra pra ela Olha só pra esse dano Ok, agora é hora de mudar a direção da balista Falta só mais um turno pra gente conseguir atirar Espero que a Makoto esteja bem ali arrumando isso Não deve tá pesado pra você Eu espero que não Mas agora que ela está com a metade da vida Vamos para a Aramitama mais uma vez Mudar para mandar um charge no Joker Porque vocês já vão ver Agora que nós estamos aqui no segundo turno Depois de termos aquela cutscene Nossos tiros voltaram Ou melhor dizendo, nossas balas voltaram Ou seja, podemos usar mais uma vez os nossos tiros em cima da Wakaba E aproveitar todo o dano que nós temos Vamos fazer o Slam agora no Joker Ainda bem que nós resistimos com a Aramitama E agora o Slam Nayan Ela também não resiste tão bem Mas É agora Graças ao turno da Makoto Nós vamos conseguir não só Um dano físico com o Mataru Kaja Como com o charge também Porque ela vai acabar Com essa esfinge Minha nossa E agora que ela caiu bem na nossa frente É hora de fazer ela nos ouvir Vamos lá Para a Phantom Thief Para um All Attaque Com todos os quatro Para cinco vezes mais de dano Com danos físicos Maravilha Nada mal E agora Eu tenho uma Taru Kaja E o charge Porém Eu quero fazer um estrago Ainda maior aqui Vamos diminuir a defesa dela Com o Rakunda Eu tenho como dar uma Taru Kaja Pelo turno da Anne Ou com qualquer outra pessoa Porém Eu vou apenas Atacar ela com dano físico Isso vai dar mais dano Do que um dano mágico Agora com o Yusuke Vamos com o Rising Slash Nosso maior dano para o Yusuke Nada mal 601 de dano Agora O próximo turno é o dela Eu vou primeiro Eu vou só usar o Marja Blast E esperar que isso dê bastante dano 176 É, não foi muito Ela não conseguiu receber Uma Taru Kaja Porque ela tava lá Cuidando da balista E agora Bom, nós temos bastante buff de dano Vamos só usar o nosso charge E 1128 de dano Nada mal Nada mal Poderia ser maior Se eu tivesse usado o Taru Kaja Da Anne No Joker Mas No fim das contas Ainda foi um dano bem considerável E agora Ela vai levantar no próximo turno Então eu vou ter que usar o Tarunda Só por garantia De que a gente vai sobreviver aqui Ela ainda tá com pouco HP Agora Toda a nossa agilidade Tá diminuindo Nosso ataque também Então Tudo que eu posso fazer aqui É só spamar mais dano Torcer pra que seja dano bastante aqui Vamos lá, Makoto Usa os seus tiros aqui agora também Maravilha E lá vai ela É hora Da parte mais difícil do combate Ela vai subir Ultama É tudo porque eu tinha você Você fez isso Você roubou minha vida Porque ela está trabalhando tão hard Uma dica pra vocês Sempre Seja grosso com a Wakaba Seja alguém duro com as palavras Pra poder ter essa ajuda Da Futaba Se você Ficar do lado da Wakaba Nesses diálogos Que tem durante a batalha A Futaba Não vai te ajudar Igual ela está te ajudando aqui agora Dando esse dano Vamos lá Com mais uma Tarukaja E é agora que a batalha Eu vou aumentar Eu vou aumentar a defesa da Ana E agora no turno da Ramitama De Tarunda Usar o Taruna Para diminuir mais uma vez O dano dela Bufula agora do Yusuke Isso deve dar 96 danos Não é nada mal Considerando que não temos mais o efeito do Matarukaja Calma Na real a gente tem até Eu vou dar o Jarama Para Makoto É melhor escolher aqui Eu acho que o Yusuke Consegue desviar Devido a agilidade dele Ele tem que desviar Meu Deus do céu A Makoto caiu Ok Isso é mal Isso é péssimo Acabei de perder um turno Curando a Makoto Para nada Ok Isso é muito mal Eu não poderia ter perdido Ninguém aqui agora Cara Isso só vai ser Um efeito dominó Eu não sei se eu vou conseguir Trazer todo mundo de volta agora Ai meu Deus Eu vou ter que usar Eu não tenho escolha Eu só tenho um item de Recovery All Que é o Billy Chain Eu vou ter que torcer Para que isso seja o suficiente Eu tenho um Miniaroma no Joker Mas o turno do Joker Não é para ser usado Para curar as pessoas É para dar buffs e debuffs E um dano estrondoso físico Quando tivermos a oportunidade Porém nós não temos mais a oportunidade Porque ela nunca mais vai cair Então Oh well Só serve para usar o Matarukaja E o Raccoon da nela Enquanto a Enos O Tarunda E o Yusuke Seria no caso Junto com a Makoto A nossa melhor fonte de dano Porém não mais Agora nós só dependemos Do Yusuke Enquanto Ai meu Deus Eu vou ter que usar a Phoenix Considerando que eu não tenho mais Uma boa fonte de Ai meu Deus Esse foi péssimo Cara Eu não tenho mais itens Para curar todo mundo também Então Eu estou meio contra a parede aqui Alguém com certeza Vai morrer no próximo turno E a chance de ser A Enos são bem altas Ai meu Deus Um dos dois vai ter que morrer No próximo turno Eu vou usar a Enos Porque a Enos tem o Tarunda E o Yusuke Eu sinto muito O que eu posso fazer aqui agora Cara Eu vou Eu vou usar o Otter Capsule aqui também Mas Eu era ter que depender Do turno Ai ela é o próximo Tá legal Isso é uma situação melhor Porque ninguém mais está dizzy Então ninguém mais vai tomar o dano Estrondoso Mas ainda assim A Enos tem muita pouca defesa Ai meu Deus Tá legal É o seguinte Eu vou usar o Freyla Só para dar bastante dano Considerando que a Makoto Morra no próximo turno É melhor dar o máximo De dano possível aqui agora Ataca a Makoto Meu Deus A gente desviou de tudo Melhor ainda Ok Ninguém morreu Isso foi muito bom Ok Ok Calma Eu tenho me derrota Mandar Aramitama Vamos só usar isso daqui Torcer para que Não tomemos um dano estrondoso Do nada Eu espero que não Desde que o Joker esteja com esse HP Só ele Tá tudo sob o controle Agora o Tarunda Vai nos garantir ainda mais defesa Para o próximo turno Bufula agora do Yusuke Maravilha Deu um bom dano Ela tá quase nas últimas Cara Ela já tá nas últimas eu diria Freyla agora da Makoto Vamos lá Acaba com isso Makoto Ah não Ainda falta bastante Com certeza ainda falta bastante Porque o HP dela É muito grande Então aquilo ali parece que é pouco mais Não Ela tomou um reflect bem alto agora Do nosso counter Maravilha E agora Nada mal Só 70 de dano mais ou menos Para cada um Foi bastante Defesa que a gente conseguiu manter aqui agora Eu tenho que usar Eu tenho que usar uma tarucaja do J.C.O.K.T.E. Para poder dar mais dano nos próximos turnos O problema agora é O Joker está sem SP Isso é muito, muito mal A Makoto saiu do Dizzy O que é ótimo Mas ainda assim O Joker sem SP é um perigo Eu não posso usar itens de SP aqui agora Cara Não Ai meu Deus Será que eu uso Não Eu vou só curar o Yusuke É melhor E Agora torcer Para que essa falta de SP Não seja muito grave aqui para nós Talvez eu consiga usar uma habilidade mágica Pelo menos Eu estou com uma tarucaja Então não vai dar muito pouco dano Vamos lá Makoto Ok Phoenix Swipe Ai meu Deus Por favor Aguente firme Ai isso é mal Porque ela vai ter o Wing Blast agora Ela está com o Taruna Então Ok Minha nossa Espera Isso é muito mal Não Ele tomou um detox Holy shit Eu não podia Não Não Eu estava contando com A regeneração de SP do Joker O Joker ele tem uma regeneração de SP RNG Que acontece quando ele fica pouco SP Mas Isso não acontece quando ele tem o detox ativado Quando ele usa o detox no caso Eu não podia ter entrado em modo Dizzy aqui agora Uh oh Isso é muito mal Tá legal Ahm Fuck Isso me ferrou muito No próximo turno a gente com certeza vai perder alguém Se não mais uma pessoa É isso Não tem jeito Eu vou só poder dar o máximo de dano possível com todo mundo É tudo que eu posso dar Provavelmente todos os três vão morrer no próximo turno Talvez o Yusuke sobreviva mais É isso Holy shit Por sorte eu vou aguentar o wing bless porque eu estou com a Phoenix e pabra então eu vou dar o block mais Minha nossa Yusuke Não tem mais o que eu posso fazer Eu não posso ressuscitar ninguém porque Eu não tenho item de SP Quer dizer eu tenho item de SP mas eu não tenho como Usar um turno do Joker para ficar ressuscitando toda hora alguém Ai meu Deus isso é péssimo Tá legal Eu vou usar o Snuff Soul Recuperar 50 de SP E agora Eu vou ter que usar o Beast no Joker É o fim do Yusuke Eu sinto muito cara Mas Essa não Ela perdeu o efeito do Tarunda ainda por cima Isso é muito mal Eu vou aguentar o próximo wing bless Porque de novo eu tenho a Phoenix equipada Então ela dá block em habilidade de dano de vento Mas ainda assim Estamos na pior situação possível aqui Eu vou ter que usar o Recarm na Anne De qualquer jeito Porque ela tem o Tarunda E o Tarunda é a habilidade para essa batalha Assim como nós damos 5 vezes mais dano nela Ela também dá muito dano em nós E eu não quero correr esse risco Phoenix Aliás Phoenix Dive Ai meu Deus É o fim da Anne Eu sabia Eu vou só ressustar Anne Quando eu precisar de um Tarunda de novo É tudo que eu posso fazer agora Ai meu Deus Eu vou usar o Tarukaj do Joker Porque eu sei que eu aguento Um próximo Phoenix Swipe Ai meu Deus Eu desviei Melhor ainda Ok E agora wing bless Eu só vou dar block O que significa que eu vou ter um próximo turno Para poder atacar ela Se eu tiver E era isso que eu me referia Cara Naquela hora O Mindfulness Eu precisava Dessa skill Que é a RNG Quando a gente fica com pouco SP Ela aparece para nós Se tivermos sorte E nós não tivemos Por causa do Detox Ai meu Deus Ok Pelo menos conseguimos A gente enviar Que significa que nós estamos com o HP inteiro Temos o Tarukaja Vamos só usar o Garula É tudo que podemos fazer Eu tenho que manter a Phoenix equipada comigo Porque pelo menos Ela consegue bloquear um dos seus danos Isso ainda não significa Que vamos estancar bastante Porque não temos o Tarunda Precisamos da Anne Se quisermos o Tarunda aqui Mas É melhor do que nada Bloquear um de dano já Já é bastante coisa Vamos usar mais uma vez o Garula Porque eu aguento mais uma vez 62 danos Não é nada de dano Foi o que eu disse para vocês Nós mal temos dano mágico Contra essa Shadow E agora Tudo que resta é rezar Cara Ela vai usar o Wing Blast Tá legal Nós bloqueamos Vamos lá Eu vou usar o Beast no Joker Porque eu sei que não Vou aguentar mais um turno Fim Swipe Aí vem ela Ok Desviamos Dá uma mal para o primeiro golpe Se ela usar o Slam agora Não Ela usou o Wing Blast O King está ótimo Eu não tenho do que reclamar Demos bloque E agora Eu poderia ressuscitar a M Para dar outro Tarunda Seria a jogada mais segura aqui Mas quer saber Eu vou só direto para o Tarukaja e o Racunda O melhor como possível Para poder dar bastante dano nela Ela vai usar o Slam agora Isso vai me dar bastante dano Eu não ligo Eu só tenho essa chance É a minha aposta aqui agora Eu vou tomar bastante dano Talvez eu fique com um de HP Mas é a minha aposta De que ela vai morrer no próximo turno Se eu usar o Tarukaja e o Racunda Então vamos diminuir a defesa dela E junto com o meu ataque elevado Isso tem que funcionar Porque eu não vou sobreviver a mais um turno 155 de HP Ok Nós não vamos bloquear o Wing Blast agora Porque estamos com o Dinkum sendo equipado Por causa do Racunda E estamos com nada de HP Mas é isso Eu não ligo Essa é a nossa última jogada Aí vamos nós Phoenix Eu dependo de você É tudo ou nada Por favor Por favor Que seja dano suficiente Eu só tenho essa chance Phoenix Você precisa me entregar Isso Conseguimos Eu não acredito Vutava 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 O que é isso? 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 Não acredito que eu nunca te amei! Não importa o que você diga para mim... Eu vou viver... Fique! Fique! Você não precisa se preocupar! Pode ter certeza que ela está em voz irmãos aqui conosco! Mas isso acaba agora! Diga adeus Wakaba! Fique! O poder está acertando! Fique! Próximo dia, deixe-me de bom uso! Veja essa nova habilidade! Futaba! Caramba, você é incrível! Uau, o que no mundo? Oh, é totalmente firme! Outra coisa apareceu? Mãe? Futaba... Obrigado por escolher me lembrar. Desculpe por ser tão desculpe... Mãe! Não vire aqui! Isso não é onde você deveria estar, não é? Mas eu finalmente consegui ver você novamente! Você está desculpe novamente? Hum... Eu... Eu te amo, Mãe! Eu te amo também, Futaba. Agora... Você deveria ir. Onde você vai? Onde você vai? Home. Eu sei como usar a nave agora. Oh! Certo! Ela fugiu. Essa garota marcha para o seu próprio trombone, não é? Como você quer falar. Mas se nós temos ela em nosso lado... Espera! Espera! O que é sobre o seu trombone? Oh, sim! Nós quase esquecemos! É vazio? O que está acontecendo? Nós devemos voltar para a realidade. Isso seria legal. Não, não é? Não, não. É vazio. Não, não. Eu estou indo para o seu carro. Isso! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Ah! 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 E aí, você ainda está vivendo? Eu pensei que eu ia morrer e... E aí, você já pode deixar? Desculpe! Não mais... O que foi esse som? O que vocês estão fazendo aqui? Oh, hum... Isso me lembra, onde está Futaba? O que é Futaba? Oh, hum... Ah, sim! Nós vimos todo esse caminho, então... O que é que nós gostarmos de café? Oh, isso é uma ótima ideia! Isso é tudo bem, mas... Eu não estou com medo, mas... Oh, eu quase esqueci... Eu tenho alguns negócios para cuidar, então... Vocês vão para o próximo! Ok, consegui! E aí, vamos ver Futaba... Futaba? Você pode me ouvir? Por favor, diga algo! Por favor! Could isso ser nosso culpa? É porque nós derrotamos a sua mãe monstrosa? Não, isso foi nada mais do que um ser cognitivo que criou na sua mente. Destruir a ela não causaria perdão de memória ou derrotar uma pesquisa física na ela. O que devemos fazer? Ei, você não conhece um médico? Você sabe? Você pode contá-los? A house call vai custar você, sabe? Como é que vai ser? Isso foi uma brincadeira. Então, como é a condição dela? A pulse, a respirar, a temperatura e a pressão de sangue são todos normais. Não tem abnormidades ocular. Não sei porquê, mas parece que essa garota está em um tipo de estupor lento. Além disso, ela não perde músculos para a sua idade. Eu perguntei que ela não tem muita estupor lento. Eu entendo. A rebate de sua abencação foi muito forte. Talvez tenha sido muitas circunstâncias de abencação. Nós simplesmente não podemos manter quieto sobre isso. Nós devemos deixar o boss saber. Ele não vai descobrir a nossa identidade? Mas ainda, nós devemos dizer a ele, não vamos? Eu acho que isso seria melhor. Deixar ele saber é realmente a única opção que nós temos. Eu acho que isso não pode ser ajudado agora. Só mantém as circunstâncias que levam para isso um segredo, ok? Ei, Futaba? Ei! Oh, meu Deus. Ah, sobre Futaba. Ah, por que vocês olham tão descobertos? Futaba-chan's condition. O que? Isso? Isso acontece sempre assim. Ah? Ela deve ter usado toda a sua energia. É como se ela se descoberta de bateria. Eu acho que isso acontece porque ela não tem o exercício suficiente. O que? Ela fica assim por alguns dias quando isso acontece. Eu vou garantir que ela tenha bastante restos. Aqui, se você for um cuidado. Eu vou abrir a barra. É difícil descrever como eu sinto agora. Sim, eu estou sentindo bastante frustrada. Eu estou feliz que ela está bem. Mas o que vamos fazer com a Medjad? Ela está se sentindo! Medjad... Estou cansada. Estou dormindo por um pouco. Ela se sentindo de novo? Futaba-chan! O chefe ficou com ela. Tenho certeza que ela vai ficar bem. Agora só temos que esperar a Futaba acordar. É? Uma longa aventura agora nesse fim de passe. Caramba! Bom, porque eu espero que ela fique bem antes do prazo acabar. Porque nós ainda meio que precisamos dela, então... Enfim... Cara... Que boss fight! No último turno que nós tínhamos, nós conseguimos derrotar ela. Eu ainda estou... Parece que é tudo escriptado. Mas não, eu juro que não. É tudo muita sorte. Enfim... Nós fizemos o nosso melhor nessa batalha, no fim das contas. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Nossa senhora! Ela foi incrível. Agora, tudo o que nos resta é inspirado a Futaba acordar. Torcer para que ela acorde bem e com disposição de acabar com os hackers para nós. Enfim, pessoal. Muito obrigado por assistir até agora. Muito obrigado aos membros de Phantom Thief por apoiar esse canal. Ao Jake Puss, ao Danilo Belmonds, ao Mark, ao Irena Mamia, ao Gustavus, a Kagusonokara, Jordana Garcia, Kono Henda, Panda Pop e Gaspiner. Eu falei não, a ordem é ao contrário agora. Sim, eu sei. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Até mais.